Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meia que está chegando para reforçar o CSA Estamos falando de Ian Rolim, 26 anos de idade, que estava jogando no Joinville E chega para ser mais um atleta azulino na sequência da temporada No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador Nessa temporada, mapa de movimentação, um pouco do seu histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do CSA Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix, sem lenga-lenga, sem enrolação E o melhor de tudo, pessoal, com o link que está na descrição desse vídeo Com o nosso cupom que está passando na tela e também está na descrição Se não, você dobra instantaneamente o seu primeiro depósito É só solicitar lá no chat da BetNacional Vale muito a pena, beleza? Agora sim, pessoal, dei os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos nessa, pessoal Números de Anrolin Na temporada 2021 Temporada que está em andamento Lembrando que o jogador tem 26 anos de idade 1,76 e estava atuando pelo Joinville Equipe da Série D do futebol brasileiro Vamos lá 17 partidas para o Ian Em 2021 14 como titular 3 gols marcados 2 assistências 1 pré-assistência 16 passes para a finalização 16 arremates Metade deles, ou seja, 50% Acertando O gol adversário Desperdiçou a posse de bola 99 vezes Uma média de 10,3 A cada 90 minutos Parece Que é um índice assustador Mas está na média para um jogador ofensivo Beleza, pessoal? Sofreu 12 faltas E não tomou nenhum cartãozinho Nem amarelo Nem vermelho Nessa temporada 2021 Bem, pessoal Vendo Esse quadrinho A gente chega à conclusão Que o Ian Rolim até estava tendo Uma boa performance Com a camisa do Joinville É verdade Campeonato catarinense Série D Do Campeonato Brasileiro A maioria dos jogos Aconteceu Nessas competições Não tem lá um nível técnico Tão alto Acho que não serve muito De parâmetro Para o contexto Da Série B Mas foi o contexto Que ele estava inserido lá Ele conseguiu jogar bem Quando a gente for ver o histórico Na cara A gente vai perceber Que teve uma boa evolução Em 2021 Em relação Às temporadas passadas Beleza? Mas antes disso É sempre legal A gente ver por onde Ele pode atuar Em qual faixa do campo Ele pode agregar Ao CSA Então chamo na tela Para a gente ver O mapa de movimentação O mapa de calor Como é popularmente conhecido Do atleta Nessa temporada A gente percebe, pessoal Que ele é bem Aquele meio atacante mesmo O cara que vai ficar flutuando Ali pelo lado esquerdo Trazendo Na faixa central É destro Para quem não sabe Tem um cara que vai ficar Ali transitando Entre a esquerda e o meio Trazendo Sempre para o seu pé bom Aquele cara que gosta De jogar um pouco mais Com o pé invertido Como a gente gosta De dizer Recebe um pouco mais Para o lado esquerdo Traz para dentro Para buscar Ou a finalização Ou então Criar uma chance de gol Para os seus companheiros Ok? Beleza Felipe Vimos os números Em 2021 Mas você falou Que ele teve uma boa subida No seu rendimento Não quer dizer que em 2020 2019 2018 Ele não teve Muitos minutos Dentro de campo Não teve Um bom rendimento Mais ou menos Vamos entender Isso agora Com o quadrinho Que já está na tela Com o histórico Na carreira Pessoal As últimas quatro temporadas De Ian Rolim Como profissional Vamos lá Temporada 2018 Ele atuou um pouco Pelo Alborg Equipe da Dinamarca E um pouco Pela Chapecoense Aqui pessoal Dei uma favorecida No Ian Peguei um pouquinho Dos números da reta final De 2017 Porque foi temporada 17 barra 18 Que ele começa em 17 Termina em 18 Na Dinamarca E depois ele conclui A temporada pela Chape Então peguei um pouco De 2017 também 35 partidas Somando as duas equipes 18 como titular 4 gols marcados E 5 assistências Até que ele teve Uma temporada razoável Em 2018 Considerando O que viria depois Temporada 2019 Já pela Chapecoense Apenas 16 jogos 11 Como titular Nenhum gol marcado E apenas Uma assistência Veio a temporada passada Temporada 2020 Eu acho que foi a pior temporada Da carreira do Ian Rolim Ele fez apenas 6 partidos Pela Chape Todas No campeonato Catarinense Desculpe Depois teve um problema físico Não conseguiu performar E como a gente está vendo aí Não fez nenhum gol Não deu Nenhuma assistência Definitivamente Um ano para se esquecer Na carreira do Ian Aí ele vai para o Joinville E consegue Essa recuperação Já vimos os números Não preciso ler novamente Beleza? Voltando para mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação De Ian Rolim Para o CSA Bem galera Vendo Esse contexto histórico O passado Do atleta A gente consegue tirar de positivo Com um cara que já está Ambientalizado A jogar a Série B Por exemplo Jogou a Série A Pela Chapecoense Jogou a Série B também Pela Chapecoense Esteve na Série B Na Chapecoense No ano de Série B Não chegou a jogar A Série B Mas é um cara que já conhece Esse tipo de competição Jogou No futebol da Europa Por mais que seja a Dinamarca Performou No velho continente Em 2021 Ele vem tendo Uma recuperação física Principalmente Anímica Está voltando a ter minutos Dentro de campo Marcou gols Deu assistências Coisas que em 2019 E 2020 Ele não conseguiu Entregar para as suas equipes Claro É um contexto técnico Bem diferente Do que ele vai encontrar Agora na Série B Para sair De cima do muro Eu não consigo classificar Como uma grande Contratação Porque a gente olha O seu histórico Por mais que estivesse Inserido em bons contextos Ele não conseguiu Performar Teve Problemas físicos Por outro lado Ele conseguiu recuperar Essa parte clínica Em 2021 Mas no contexto técnico Um pouco abaixo Então vou classificar Como uma aposta Uma aposta de risco Para o CSA Não vejo um cara Que vai chegar Para se titular Por exemplo Do elenco comandado Por Ney Franco Acho que é mais uma Contratação Para compor o elenco Da equipe azulina Vamos ver Se ele consegue Recuperar o futebol Pelo menos Em 2018 Quando ele jogou a Série A Pela Chape Jogou na Dinamarca Se entregar aquele futebol Acho que dá para compor O elenco minimamente bem Para o CSA Beleza? Dei minha opinião Falei para caramba Quero saber de você Torcedor Se você gostou Dessa contratação Se você lembra Do futebol Do Ian Se você está conhecendo Hoje O meu trabalho Aqui na FBTV Se você vai se inscrever Deixar o like Compartilhar Com todo mundo Quem fizer isso Comenta aí Que eu também deixo Meu likezão interado Com vocês Show de bola Fechei a tampa Do nosso scout Agora é o momento De abrir A descrição do vídeo Conhecer as nossas Redes sociais Planos de membros Da FBTV E dobrar o seu Primeiro depósito Na Bet Nacional Tem link E o cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu!